Olá galera gamers, sejam bem-vindos ao canal do Curtos Jogos, eu sou Thiago Rezier e aqui de volta para o canal Guild Wars 2, e esse jogo só está aqui de volta porque eu gostei muito do feedback de vocês, agradeço bastante, vocês são fodas, vocês comentaram aí, falaram que estão curtindo, eu não esperava mesmo que aqui no canal tivesse tanta gente interessada no Guild Wars 2, para mim era um jogo que já estava bem morto, que pelo menos aqui é um pouco entre vocês, a comunidade brasileira, mas fiquei bem feliz por isso, e vamos dar seguimento aqui a nossa jornada, a nossa série de leveling, e também aprendendo um pouco sobre o jogo, ver o que mudou, como eu disse, eu não cheguei nem a jogar muito na época ele, então estou bem no bom aqui, mas algumas coisas eu sei, eu já posso adiantar aí para vocês, primeira coisa, o Guild Wars não é um jogo que tenha quests, você ir pegando, entregando, não, são eventos que tem, são dinâmicos, e é muito legal upar nisso daqui, é divertido pra caramba, por quê? Repare esses pontos aqui de interesse no mapa, cada coisinha desse aqui no mapa é alguma coisa diferente, como se fosse uma quest, é um evento, é uma missão, lá você vai completar e ganhar alguma coisa de recompensa XP, tudo que no Guild Wars 2 ele dá XP praticamente, exatamente, então, você descobriu uma área nova da XP, descobriu um ponto de teleporte da XP, tudo, tudo da XP, e isso é muito divertido mesmo, fora esses eventos dinâmicos, quando você entra numa área, ele começa a rolar, e vamos já seguir o barco aqui para o primeiro ponto aqui, que é um waypoint, um ponto de teleporte, no jogo você, em vez de ter flypoints, igual lá no WoW, você tem pontos de teleporte, então, qualquer lugar que você esteja aí no jogo, você pode simplesmente teleportar para outro lugar, e isso é muito bom, isso é muito bom, você não tem que pegar um flypoint e esperar voar, é muito bom mesmo, repara que aqui apareceu o que eu completei, achei um ponto de teleporte cá no mapa, 3,16, então cá neste mapa, toda a região tem 16 pontos de teleporte, e vamos seguindo a área aqui, lá onde tem aquele coração, vamos dizer que é Quest, quando eu entrar na área aqui, na verdade eu vou ter que dar uma mudada no próximo episódio que eu vou gravar, porque a interface do programa que eu estou gravando está em cima aqui, onde eu estou passando o mouse, eu não consigo ler tudo, vou ter que dar uma mudada nisso depois, e eu não vou mudar agora, porque isso costuma dar problema aqui na gravação, mas nesse episódio eu vou fazer isso aqui, vou ter que configurar o HUD melhor do meu programa de gravação, que é o Action, antes que alguém me pergunte. Ok, isso aqui eu tenho que fazer várias coisinhas, que é, primeiro eu tenho que, são várias coisas que eu tenho que fazer para completar a Quest lá, aqui a gente pode matar essas minhoconas aqui que tem no chão, a gente tem que ajudar aqui a fazendeira com os serviços aqui, que é eliminar as pragas, eu posso simplesmente só ficar eliminando pragas, eu posso aqui ajudar as vaquinhas, olha essa merda cara, estou dançando para a vaca, e repara que aqui na minha barra de completar a Quest, ela vai subindo, cara, isso aqui é muito escroto ficar dançando com essa vaca, então eu posso escolher o que eu for fazer, eu não tenho aqui negócio, você tem que matar 10 bichos, você tem que molestar 20 vacas, olha essa merda, isso é muito escroto, cara. Pô, Guilhosa, estou tentando te defender, ó, entrei numa área de evento, estou dentro de uma Quest, né, mas aqui já tem um evento, tem um evento aqui que eu tenho que destruir a barricada dos bandidos, cá no minimapa ela vai me mostrar onde que eu faço esse evento, eu estou meio longe ainda, vamos ir lá e completar esse evento que está rolando, eu não preciso terminar aquela Quest lá, quando eu voltar ela vai estar em andamento também, eu só vim aqui ver essa coisa aqui dos bandidos, essa dos bandidos ela vai ser completa aqui dentro desse círculo aqui, ó, as barricadas lá dos bandidos, vamos lá destruir, ó, bandidão aqui, vamos começar a pegar o bandido, agora eu já tenho uma segunda habilidade lá que é tipo um Drafton Bread do Fire Maid lá no WoW, nós estamos em um bandidão aqui, vamos pegar outro bandido aqui, ó, mais bandido aqui também, vamos dar um sopruzão lá de fogo, e outra coisa, eu vi essa classe que eu estou jogando aqui, repara que o NPC, ó, o NPC ele está esquivando os meus ataques, foi aquilo que eu disse, o combate ele é, ele é bem dinâmico, ele tem várias características de action, então os caras conseguem lá escapar dos meus, dos meus ataques, como disse, não é, as coisas não são exatamente teleguiadas, você pode escapar, tem um bandido me matando aqui, vamos dar um soprô de dragão aqui na cara dele, e então, ó, já tem gente aqui também fazendo Quest, isso daqui é um jogador mesmo, como disse, tem bastante gente jogando ainda, eu vou deixar aí na descrição do vídeo também o servidor que eu estou jogando, já teve gente aí perguntando nos comentários, então já vou deixar aí, só olharem aí o servidor que eu estou jogando, eu não lembro mais o nome, peguei o item aqui de, item, loot, né, ó, já, tem umas coisas aqui que eu ainda não estou entendendo, vou terminar uma pesquisada melhor, ó, já acabamos, ó, terminamos esse evento, e já aparece aqui a Quest Compli... Complida, nossa, tá ruim nas dicções aqui, Quest Complida, né, Completada, Complete, e aqui sempre aparece também os ícones falando, ah, beleza, você chegou no nível 2, agora eu posso acessar o Hero Panel, que eu já pude acessar antes, tá bem, o filho tá aqui, é, status foi incrementado, é, e eu posso agora, desbloquear essa habilidade aqui, tudo que eu cheguei no nível 2, acho que tá rolando uma treta lá, tem um minhocão gigante lá, deixa eu sair daqui, ó, um evento aqui, ok, falta aqui, ó, tem um evento já rolando, depois que eu, ah, já acabou o evento, nós chegamos a tempo, tinha tipo um boss aqui, ó, mais jogador ali, tinha um boss, isso aqui é muito divertido, você pode ficar rodando o mapa, e você vai ficar achando eventos aí, por aí afora, e, putz, é muito legal, vou molestar essa vaca aqui também, será que dá pra molestar ela? não, alguém já molestou ela antes, vamos ver, aqui também pra, nesse evento que eu tava fazendo ali, eu também posso fazer ele, arrumando aqui, a horta aqui, da tia aqui, ó, e vai só, qualquer coisa que eu for fazendo, das tarefas que eu preciso fazer, eu não preciso fazer um carro de nada, eu posso me focar em uma só, se eu quiser, por exemplo, e eu tenho que ajudar a tia lá, fazendeira, não posso ajudar matando os mobezinhos que tem lá, aquelas minhoconas lá, as pragas, brincando com as vaquinhas ali, dançando para elas, em balos de vacas do sábado à noite, sendo meio de outra volta ali, eu acho que a maioria do pessoal aqui não vai entender a referência, pessoal novo, mas isso aí era, era sucesso lá nos anos 70, 60, acho que o balos de sábado à noite foi, dos anos 70 que saiu o filme, a vaquinha já está molestada, falta fazer só mais alguma coisinha, porque esse evento, tem uma vaquinha aqui, a vaquinha já está feliz lá também, vamos tentar, aqui tem uma toca aqui de praga, então vamos pegar a praguita aqui, e acabar com a toca, e começar a matar esse bicho aqui, aqui já falta pouco para a gente completar, mais isso daqui a gente completa, já completou ali, já pegamos mais um nível, chegamos no nível 3 aqui, e o que a gente ganhou aqui no nível 3, nível 3, legal, já que já está, o status incrementado, essa aqui é do nível 2, accept aqui, vamos pegar do nível 3, no nível 3, acesso ao inventário, já tinha, ah, no nível 3, agora eu já posso brincar lá no PVP, esse episódio eu não vou trazer não, mas provavelmente no próximo episódio, a gente vai brincar aí no PVP, low level, para ver a merda que vai dar, ó, ganhei também aqui uma bagzinha, vou equipá-la daqui a pouco, eu ganhei pontos para profissão, esse aqui eu não sei o que eu ganhei, equipamento para se opor, a minha história pessoal desbloqueada, e 5 hero points, eu não sei porque serve os hero points, quem souber aí, fala para que serve, e ganhei aqui, a moeda de karma, e dinheiro mesmo, algumas coisas você usa karma para comprar, não lembro, são as coisas todas, mas, quem joga aí, vai deixando dicas aí para mim, que eu estou aceitando tudo, que eu estou bem no bom aqui, tá gente, aqui está completo, não tem mais nada a fazer, o bichão aqui daquele evento, já está aqui, ainda por aqui, então, esse coração aqui a gente já fez, vamos nesse coração cá de baixo, dá aquela rodadinha aqui, tem um teleporte ali, mais ou menos perto, mas vamos primeiro nesses corações ali, que é mais eventos para a gente fazer, chegando cá na área, e cara, a ambientação desse jogo, ela é sensacional, o Death, o Miso até comentou aí, ele falou, parece uma pintura, e é realmente essa ideia, que o jogo passa, que é meio, tudo é mais ou menos, uma pintura, é extremamente bonito, eu gosto muito da arte desse jogo, você olha ao longo assim, você parece um quadro mesmo, pintado, a gente já entrou aqui na área, da quest, evento, não sei se é certo, chamar de quest, essas coisas, eu vejo muito pessoal falando, evento, mas para a gente se acertar, vamos chamar de quest, ajudas aqui ao pessoal, então a gente tem, tem várias coisas a fazer, a gente pode completar, matando esses, esses River Drake, dragão do rio, ou quebrando os ovos dele, e também tem uma, uma gaiola por aqui também, eu acho que tem por aqui, aqui ó, uma trap aqui ó, abrindo aqui, para libertar os peixinhos, e tudo isso ó, vai completando aqui, na nossa quest, e nós vai fazendo assim, então você, está sempre jogando, está sempre divertido, tanto que no, que o Jaws 2, é, eu vou cortar, muito menos episódios, do que eu corto no WoW, eu não estou com montaria aqui, não tem montaria aqui, e estou, estou jogando de boa, comentando com vocês, sempre fazendo alguma coisa, sem precisar ficar editando, aquelas partes chatas, de pega, quest, entrega, quest, volta, então aqui é bem dinâmico, aqui a gente está, vai entrar mais uma área de evento, entrou mais uma área de evento, é, nesse aqui, a gente tem que matar, essas pedronas aqui, deixa eu dar uma desviada, aqui, às vezes eu esqueço, que eu não estou jogando WoW, e que aqui eu posso, apesar de que a gente não está apanhando muito não, mas aqui eu posso dar uma desviada, é, nos ataques dos mobs, aqui eu posso matar esses bichões aqui, esses peregulhos aqui, é, tem mais peregulho aqui, para, é, os elementais aqui caindo no chão, também, ajuda também a completar a quest, e várias coisas aqui, para a gente ter que fazer, então não é somente uma coisa, que faz a gente completar a quest, uma coisa que eu não sei, se tem aqui, que me ajudaria muito, é um mini mapa, assim, tipo no WoW, que você consegue abrir, ainda continuar andando, se vocês sabem, de alguma coisa disso, eu me falei, aliás, eu não sei como é que anda, o negócio de addons, para o Guild Wars, na época que eu jogava, ainda não tinha addons, mas eu já dei uma olhada, aqui agora, parece que já tem, nem sei onde baixar os addons, aqui para o jogo, se é permitido, ela tem uma paradinha, lá em cima, que a gente vai ganhar um XP, se a gente pegar, lá, a gente dá tipo, um discover no mapa, acho que é isto mesmo, vamos chegar lá em cima, a gente está apanhando, aqui o caro, dá uma desviada, aqui, e bate muito, nessas bestinhas, por enquanto, a gente caiu lá embaixo, coisa burra, meu filho, vamos pegar um caro de loot, aqui, eu não sei para que, isso aqui não, vamos coletando, vamos coletando também, que ajuda, não vou pegar esse pedregulho, não, a gente tem que ir ali, na frente, vamos dar uma passada, por aqui, vamos ver se dá para chegar, por aqui, opa, não deu, erou, eu lembro, eu lembro que eu já fui, pegar esse negócio, ali em cima, eu lembro que deu um, foi bem chato, para chegar lá, acho que não era por aqui, que eu fiz, não, tem meio que uma setinha, para você chegar lá, você tem que pegar outro caminho, para ir mais para cima, e depois ir lá embaixo, vamos ver se a gente consegue, chegar ali, dei aquele pulão, meio Super Mario Bros, vamos ver se por aqui, já vai, só na marotagem, aqui meu filho, aqui a gente já pega mais XP, ativando essa parada, aqui que mostra, abre uma panorâmica, aqui do mapa, para a gente, tem mais coisas, aqui que nós estamos ganhando, nem estou lendo direito, o que a gente está ganhando, porque que nós estamos ganhando, mas está ganhando, alguém puder explicar, também um pouquinho, melhor que são essas coisas, às vezes aparecendo, não sei, que quando você sobe de leve, vai aparecendo essa compensa, vamos dar aquele pulo lá embaixo, deve perder um pouquinho de HP, aqui na queda, perdeu, mas vamos matar o Super Mario Bros, e parte, a gente já está no nível 3, já quase chegando, quase também não, não exagera meu filho, mas estamos no nível 3, daqui a pouco a gente está chegando, nível 4, não sei se nesse episódio, a gente chega nível 4, talvez sim, talvez não, quem sabe, eu estou meio sem referência, o quanto demora, para upar por aqui, e upar aqui, é divertido, já de início, não é, apesar de que a Blizzard, deu uma mudada, na dificuldade, para começar o upar no WoW, mas aqui, já é bem divertidinho, você fazer as quests, mapas lindos demais, as texturas, meio que como uma pintura, tudo muito bonito, divertido aqui, ah, outra coisa, que já me perguntaram lá, era para eu ter falado isso, no começo do vídeo, aliás, é bom que, eu sei que o pessoal, viu até aqui, pelo menos, muita gente perguntando, ah, minha mensalidade, como é que é, como é que funciona, o esquema desse jogo, olha, esse jogo, ele é um jogo, buy to play, tem a opção lá, de vocês jogarem de graça, já deixei o link, no primeiro episódio, para vocês baixarem, jogar de graça, mas esse jogo, independente do que aconteça, ele não tem mensalidade, se você quiser jogar, todo o conteúdo, todas as expansões, e tudo, você tem que comprar ele, obviamente, eu até prefiro assim, porque, esse jogo, free to play, normalmente, tem muito, pay to win nele, alguma coisa, sempre muito chata, porque a maioria, dos jogos, free to play, eles, na verdade, são free to play, disfarçados, de mensalidade, e eu não gosto, muito disso, então, por exemplo, lá na época, do Art Age, era um jogo, free to play, mas se você não pagasse, mensalmente ali, o jogo ficava, basicamente, uma versão starter, de outros jogos, com mensalidade, já o Guild Wars, não, ele é um, ele desde o início, foi assim, é um jogo, que você compra, ele é teu, e acabou, você não tem que pagar, mensalidade, tem que pagar, mais nada, você comprou o jogo, como qualquer jogo, da Steam, ou de console, por exemplo, comprou o GG, você não tem que pagar, mais nada, pelo jogo, não tem mensalidade, tem nada, você joga, quando você quiser, se diverte, quando quiser, você tem que pagar, mais nada, é o mesmo esquema, lá do The Elder Scrolls Online, também, que você comprou, o jogo é seu, não tem que pagar, mais mensalidade, nem nada, a diferença, é que o The Elder Scrolls Online, ele foi criado, para ter, mensalidade, só que a galera, viu que não deu certo, que a gente, já completou a quest, já um pouco, nível 4, ou seja, nesse episódio, pegamos nível 4, só que, fechando The Elder Scrolls, né, ele era um jogo, para ter, mensalidade, aí, viram que não deu certo, o jogo foi totalmente reformulado, o The Elder Scrolls, e, no final das contas, eles tiveram que, tirar a mensalidade, só vender o jogo, o The Elder Scrolls, ele tinha o mesmo, sistema do, do Age of Warcraft, ele era mensalidade, e, mensalidade, e você comprava o jogo, aí, agora, ele virou, I2Play, só que, por ele, já trazer, esse esquema de mensalidade, para ser sustentado, o modelo comercial dele, foi baseado nisso, então, você acha, nesse jogo, muita coisa, lá de item, para você comprar, pelo que eu vi, não tem nada, Pay to Win, nem nada disso, mas, ele tem mais coisa, para você gastar dinheiro, por exemplo, do que, o Guild Wars tem, que já foi desenvolvido, já, no, no formato, de, de, buy to play, somente, sem mensalidade, porém, me parece, que The Elder Scrolls Online, anda recebendo, mais conteúdo, com maior frequência, do que, o Guild Wars 2, então, Health of, tem alguma coisa, tem, tem o nome aqui, Health of Thrones, então, Thrones, não Thrones, não, Game of Thrones, não, besta, então, você vai achar, o nome lá, na G2A, e tudo mais, aqui, a gente está no evento, olha só, eu entrei no evento, aqui sem reparar, vamos lá, só fazer esse evento, e a gente parte, vou matar esses bichos, porque eu não precisava, matar ele, mas tem um evento, rolando aqui, um busterzito, aqui de velocidade, ó, a área do evento, tá aqui, ele já, quando você chega, mais ou menos, perto da área, ele já te avisa, ah, nesse, nesse evento, aqui, eu tenho que, achar alguma coisa, de água lá, ou waterpipers lá, ali também, já tem um item, para a gente desbloquear, a visão lá, bem interessante, a gente já dá um pulo lá também, já vamos ficar na, ó, isso aqui é a parada, a gente tem que consertar, a tubulação, aqui, que deu problema, algum bandido, explodiu as coisas todas, vamos ver o que, que a gente tem que fazer, aqui no meio, essa quest, parece que vai levar, cinco minutos, ó, tem alguma, ó, o maluco lá, ó, o bandidão lá, vamos pegar, esse camarada, ó, ele está vindo, com bombas, aqui para o nosso lado, pega o cara, não deixa o cara, avançar, tá forte, bicho, defício decair, vamos pegar esse outro, aqui, também, nível 4, nós também, são nível 4, rapaz, vem não, vem não, que a gente vai te pegar, aqui, aí, vem muita gente, eu estou, sozinho, nesse evento, vamos pegar esse maluco, aqui, não vamos deixar ele fugir, não, aí, morreu, 16 XP, cada, cada, mob, mora, inimigo que a gente está matando, ó, já jogou um dragão na cara deles, e é muito, muito bacana, esse combate, aqui, né, e isso aqui é um evento, para nível 3, né, então, a gente está tranquilo, a gente está nível 4, aqui, então, a gente está bem balanceado, para esse evento, e tem muita gente, pô, podia ter alguma coisa maior, em área, aqui, né, gente tem pra caramba, por aqui, ah, tá, é, entendi o evento, tem 5 minutos, 3 minutos, agora, para acabar, é, tem um, uma tubulação, aqui, de pé, ainda, esses bandidos, eles estão destruindo, a tubulação, e já destruíram duas, lá, se eu não me engano, sei que só tem uma, aqui, ainda de pé, eu não posso deixar, eles virem aqui, e botar a bomba, aqui, se, se conseguirem fazer isso, o evento falha, ou seja, quem estava aqui, desde o início, nesse evento, aqui, era para proteger, as outras lá, que foram destruídas, e agora, só tem uma, então, vamos proteger aqui, ver se também, chega alguém aqui, para ajudar a gente, neste evento, e da mãe, estou dando o menino, eu já ia falar, arcanista, o menino elementarista, o cara vindo com a bomba, lá, vamos pegar o menino das bombas, não deixa esses caras, avançar aqui, vamos lá, dar dano para caramba, neles aqui, e, tem um maluco aqui, ajudando também, muito bom, a gente está levando, dano e abraça aqui, cadê, chegou mais gente, como eu disse, pessoal, tudo level baixo, também, o pano, só nem servidor, são vários servidores, aí, para vocês jogarem, como eu disse, vou deixar o nome do servidor, aí na descrição do vídeo, e, fica de olho, aqui, para não deixar nenhum, bandeto avançar, aqui, cadê os bandetos, aqui, daqui a pouco, eles vêm por aqui, e o interessante é isso, porque o mundo, ele é, ele está rolando, o mundo está sempre funcionando, está rolando, então, você chega nos mapas, e todos os eventos estão ocorrendo, as tretas estão acontecendo, o mundo não espera, para você, não, olha lá, o cara pegou, vamos dar dragão, aqui na cara de vocês, não avança com isso não, meu filho, não avança com isso, não destrói, que só tem um cano de pé, então, por exemplo, se ninguém tivesse chegado, aqui, para, para fazer esse evento, aqui, ó, e acabou, o que aconteceu, falhou, chegado aqui, todo mundo falhou, nesse, nesse evento, aqui, acabaram destruindo, aí, então, o mundo, ele está rolando, né, você, independente de você, estar lá ou não, as coisas, elas estão acontecendo, então, você chega no evento, e pega, às vezes, as coisas, assim, rolando, aí, por exemplo, o evento falhou, e, tipo, isso aqui, precisa ser consertado, aí, já começa a entrar, outro evento, rodando, para a gente defender, os caras, para reparar, os canos, aqui, sacaram, como é que, é um mundo, mais vivo, então, o cara, aqui, por exemplo, já repararam, aqui, tem a porcentagem, dos canos, estão sendo reparados, a gente tem que defender, eles, você se lembra, que aquele cano, lá, no início, dessa, isso aqui, estava todo destruído, né, o cara lá, já, o cara, bem eficiente, lá, já deu uma boa arrumada, no cano lá, agora, isso daqui, vai vir, arrumar, e a gente vai defendendo, e a coisa vai acontecendo, aqui, nesse jogo, isso, putz, isso é muito sensacional, porque você tem uma imersão, muito maior, aqui, com o jogo, eu acho, isso, muito, 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 incrível, mesmo, então, é divertido, opa, é bem divertido, e por isso, mesmo, que eu estou, querendo, continuar sem trazer, a série de leveling, para o leveling, é divertido, o level é legal, já foi, os canos, aqui, já estão, bem reparados, aqui, vamos ver, se o pessoal, está precisando, de uma ajuda, aqui, só que não, são NPCs, tirando os caras, que estão, acertando o cano, obviamente, mas, isso aqui, é tudo jogador, que está aqui, upando, fazendo quest, quest, fazendo os eventos, aqui, tudo aqui, comigo, tem um bandido, lá, esse cano, aqui, já está reparado, aqui, já foi reparado, só a gente, lá, no próximo, agora, cadê, cadê, tem mais bandidos, aqui, esse aqui, a gente vai conseguir, sem falhar, né, e repare, como a coisa, funciona, mesmo, no evento, tendo falhado, o evento, continua, com as consequências, falhou, vocês não conseguiram, proteger os canos, para não ser destruído, você não vai pegar, claro, o XP, legal, daquilo, mas, a coisa, ela continua, agora, já foi, e, a gente, como eu falei, tem recompensas, de acordo, conforme, você, contribui, no evento, ali, eu peguei, recompensa, silver, né, foi, eu acho que, seguindo a lógica, né, bronze, silver, e, gold, né, ouro, bronze, prata e ouro, que é o nível, de contribuição, que você teve, no evento, e recompensa, então, quanto mais coisa, você ajudar, lá, no evento, melhor, vai ser, o que você, vai ganhar, então, aqui, foi tudo concluído, né, só, vamos pegar, ali, aquela vista, panorâmica, lá, que a gente, já pega um pouco, de XP, vai ficar bem perto, aqui, do nível 5, vamos só, pegar o trocito, aqui, ok, já terminamos, aqui, bom, pessoal, esse episódio, já está ficando, meio longo, então, é isso, espero que vocês, tenham gostado, aí, não se esqueça, também, de continuar, mandando seu feedback, aí, comentário, favorito, like, tudo, vai ajudar bastante, o canal, daquela subidinha, e se não está inscrito, se inscreve, aí, muito obrigado a todos, por terem assistido, eu vejo vocês na próxima, e fui!